Alô, Hoopers e esportistas de modo geral, se liga no site da Tof, que eu vou deixar aqui na descrição, cupom MVPZONE10, tá te dando 10% de desconto na compra de qualquer produto lá, são cosméticos esportivos pra você ter mais aderência, pra reduzir suor, enfim, tem diversos produtos que vão tá te ajudando na sua performance como atleta, né, pra você realmente se sentir um atleta profissional, se é que você já não é. E pra quem é do mundo dos games como eu, eles estão lançando um produto novo pra você tá segurando o controle, tá segurando o seu mouse, sem que a sua mão escorregue durante as gameplays. Então, acessa o site, adquira os produtos colocando o cupom MVPZONE10, você vai tá ajudando o canal, vai tá recebendo um produto de credibilidade altíssima e vai tá jogando como um profissional. Chegamos, ó, ó, isso, vai, molejão, molejão, tranquilo. Chegando pra mais um episódio da carreira, ó, no molejo, soltinho, soltinho pra mais um jogo da carreira, ó. E aí, ó, empolgado com a boa fase que vem vivendo o meu, o seu, o nosso Washington Wizards, ó, ó. Como é que você tá, coach? Temos um grande jogo essa noite, hein, vamos enfrentá-lo com a Dontch. Ah, eu tô de boa, treinador, eu tô de boa, velho. É o Dontch, é difícil marcar ele? Mas eu consigo, eu consigo. Pode confiar nas minhas mãos aqui a missão de hoje, o que você quer que eu faça pra esse jogo? É, a gente vai marcar um dos melhores jogadores na liga, né? Não é melhor que eu, mas é o Dontch. Quer dizer, eu acho que o Dontch é melhor que eu. Existe um mundo que o Luka Dontch seja melhor que a gente. O treinador quer 25 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, 3 blocos e 3 estilos. Suave, suave. Suave de conseguir. E pra quem tá meio perdido, estamos 21-25. Somos o décimo primeiro time na Conferência Leste. Estamos chegando a 50 jogos na temporada, ou seja, o All-Star deve estar logo, logo por aí. O décimo colocado é o Sixers, que tá 24-22. Depois tem o Heat, top 8, 26-23. Estatísticas, pra quem não sabe também como que a gente tá em relação a estatísticas na temporada. Cadê pontos por jogo? Pontos por jogo, pontos por jogo. Tô liderando o Wizards com 22 pontos por jogo. Depois vem o Porzinks com 19, Bradley Beal com 15. Nos rebotes, Porzinks tem 9.3. O Kuzma, 7.4. Nas assistências, tô liderando com 6.9. Nos estilos, tô liderando com 0.9. Nos tocos, quem lidera é o Porzinks com 2.5. E ele? Ele, a praga. Ele, a pulga. Chap Owens tem 21.3 pontos. Ele tem... Cadê ele? Cadê ele? Sumiu, subiu. Tá aqui. 3.4 rebotes, 7.4 assistências, 0.8 shills, 0.3 nos blocks. Certo? Quem tá liderando a Liga em pontos, League Leaders, é o Luka Dondik. Então, vamos jogar contra o líder em pontos. Tem 35 pontos por jogo, seguido do DeRosa, do Jason Taita. Nos rebotes, o líder é o Nikola Jokic com 13. Sabones tem 12. Ziggur de Gobert tem 11. Nas assistências, Nikola Jokic, 10. Chris Paul, 10. Nossa, velho. Nikola Jokic tá com a média de triplo-duplo. É impossível alguém tirar o MVP dele nessa temporada. Em Shields, Dejan Temer liderando em tocos. Chris Taps Porzinks liderando a Liga com 2.5 tocos por partida. Jogadores do mês. Kevin Durand, o Embiid, o Embiid no leste. Luka Dondik, Jokic e Dondik de novo no oeste. Calouros, Banqueiro, eu e o Ivey. Do outro lado, Chap Owens, Chet Holgrim e Kigan Murray. Tá concorrido o prêmio de Calouro da temporada, hein, velho? Vamos trocar de roupa, tirar essa calça, esse tênis e usar o meu tênis novo. Fiz um Kari 7. Tá show, viu, mano? Postei lá no Reels do Instagram e no Tico Teco. Quem quiser dar uma olhada lá nas cores que eu usei pra ver como que pode fazer parecido caso você tenha gostado, certo? Vamos pro game. Lá na frente. Ali, ó, Avdia, livre. Uau, Danny Avdia. Mas o Woody é reserva lá também? Bons screens. Bons screens. Saí, sidestep. Yes! Boa screen. Boa screen, boa screen. Step back pra dois. Yes! Jogos no Superstar, Rupi Games. Difícil acertar o time no layup. Acho que é só pegar o jeito mesmo. Tem screen. Saí. Sozinho. Pra três. Direto! Greenlight. Vai no Hashimura. Voltou. Ih, daqui já era, Luca. Sinto muito, ó. Step back. Three. Tem cover ativado. Não vai dar pra você, Dontch. Estão pedindo, hein? Estão pedindo de novo, Dontch. Já era. Passei por ele. Vou lá dentro pra enterrada. Ralph M. Não dá, não. Passei. De novo. De novo. O que é isso, Dontch? O 6 está muito lento. Está parecendo um Siri, o Luca Dontch, velho. Na verdade, o Siri é rápido, né? Errei a comparação, velho. Vou embora, hein? Vou embora. Bom passo. Lá na frente. Paquete. Acho apostas no rolê muito embaçado. Tem screen. Step back. Passou o Porzingis. Bola no alto. Com ele no lobby. Ó, Kristaps Porzingis. Mandou um lay-up. Ali, em meio ao nosso lobby. Boa, time. Vem direto. Pelo meio, pelo meio, pelo meio. Ó, passou. É tua, Bill. É tua. Bradley. Daqui eu vou pro screen do Kuzma. Aí, sozinho. Pra três. Equilibrado. Deu o cut. Deu o cut. Bom passo. Até o fim. Pra dunk. Sem hesitação. Na hora do ataque rápido. Salve, Midian. Tranquilo? Eu vou dar o cut. Calma, Bill. Boa. Bom passe, Bradley. Como é que você tá, Midian? Avdia. Entrei. Bom passe. Vamos lá. Bucket. 79, 66. Ó. Final de jogo. 107 a 82. Tomamos uma surra do Dallas, cara. Quando eu achei que dava. Box score da partida. Christian Wood, 32 pontos. Dontick, 22. Dean Witch, 14. Com 11 assistências. 13 rebotes pro Christian Wood. Mano, 32 do Christian Wood. 25 pontos meus, 18 do Porzingis. O Bradley Bill ficou devendo um de sete pra ele hoje. Apenas quatro pontos nessa partida, além das cinco assistências que ele conseguiu. Vamos abrir a quest do coach, só pra ele dar o objetivo. Se bem que todo jogo ele tá dando o mesmo objetivo. Não, agora é outro. Mas é difícil pra caramba do mesmo jeito. Já vou direto pro jogo, velho. A gente precisa de uma vitória. Será que agora o Porzingis consegue ajudar um pouco mais no garrafão? Será que o Bradley Bill consegue passar dos 20 pontos nessa partida? Eu entrei. Vou lá dentro. Pra bandeja. Os dois primeiros pontos saindo da mão do rookie. Contra-ataque. Já era. Uau! Falta. Deu uma mini entortada no Jelly Green, hein? Se for filhote, você tem que garantir uns 40, pô. Filhotinho? Eles nem devem ter instinto de... De agressão, de ataque. Você bate em uns, os outros ficam esperando, só olhando. Adulto deve ter, né? Algum instinto protetor ali de... Eu dei o cut. Pode mandar. Bom passe. Lá dentro, pra enterrada. Passou o Kispert. É tua. Nossa, velho. Que visão. Que visão. Olha esse passe, velho. Tem interpretações erradas, sim. Não sou cego ao ponto de... Pô, não. Ninguém vai entender errado. Se ninguém entendesse errado, não tinha tanta gente com entendimento errado como tem, velho. Boa bola, Danny Avdja. Vem o screen pra mim. Saí. Vem de novo, Kuzma. Boa. Pra três. Direto. Bang. Uh, adoro meter essa bolinha aqui, velho. Aqui é o Silva. Ele está guardado pelo Porter. Bill. Voltou. Mais um passo pra trás. Mais uma bolinha de três. 48-43. Vamos, time. Nossa, o Porzingis deu uma cotovelada no Marquise Chris. Behind the back. Calma. Voltei pra três. De frente. Direto. Washington com a triple. E eles só se tornam a chão de quatro anos, assim, velho. Ah, você está de brincadeira, né? Pra três. Equilibrado. 18 pontos para ele. Bang. Quem falar que o Cristiano Ronaldo não é melhor e não entende de futebol, velho. Boa screen. Sidestep. Pra dois. Direto. Mais uma bolinha. A não ser que você tenha assinado um contrato de reserva, né? Porzingis passou a bola nele. Embaixo do aro pra dois pontos. Passe tranquilo, ó. Ele veio. Fez o screen. Eu vi ele. O Sandgun ficou perdidinho na defesa. Easy layup. Daqui. Do meio da rua. Do meio da rua. 82,69. Vai brilhando o MP nessa partida. Mas eu vou pra cima dele, ó. Eu tô de take ainda, ó. Daqui. Mais uma. Mais uma. Ele pegou o time. Pegou o time dessa bolinha de três. 91 a 84. E a gente vai conseguir confirmar essa vitória sobre o Houston Rockets. Será que ainda é possível chegar com esse Wizards nos playoffs, cara? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Será que esse time consegue ir pros playoffs? Sim ou não, velho? Kevin Porter Jr., 24 pontos. Smith, 17. Eric Gordon, 16. Eu fiquei com 28. O Porzinks com 19. O Bradley Bill com 13. Com o Tecos. O resto do time ajudou pouco, mas ajudou. 91 a 84. Chegamos, hein? Chegamos pro jogo contra o Spurs. E o jogo contra o New Orleans, muito impressionante. E agora? Vai deixar no X1? Eu vou daqui, hein? Pra três. De longe. Direto! Uau! Contestado. Boa, Porzingis. Mais uma? Não, agora eu vou direto. Agora eu vou direto. Passando por ele. Pro Toxutil lá em cima. Dois pontos. O chute em move. Não cai. Danny Avdia, pega o rebote. Vai, Porzingis. Vai, Porzingis. Vai, Porzingis. No alto. 3 stops Porzingis no lobby. Encaixado esse time do Wizards. Atropelando o Spurs até aqui, velho. Ai, ai, ai. Que delícia de defesa que eu fiz agora. Bill, dá o cut. Dá o cut. É tua. Lá dentro. Bradley. Bill. Pra mais dois pontos. Aqui atrás. Se mandar aqui é estilo, hein? Se mandar aqui é estilo, hein? Vamos, velho. Eu falei. Dá três. De longe. Pula três. Você vai ver o que eu fiz agora. Você vai ver o que eu fiz agora. Você vai ver o que eu fiz agora. Bom passe. Pra lá dentro. Na enterrada. O garrapão estava vazio, vazio. E, cara, vou dar ideia aí, hein? Quem está querendo fazer modo carreira num time mais fraco? Pô, o Spurs precisa de PG, precisa de PF, de pivô. Screen. Boa screen. Sidestep. Pra três. Bang! Uh! Richardson. Ai, pega, Porzingis. Linda defesa, Porzingis. Passa, passa, Kuzma. Eu vou daqui. Pula. Pree! Simulei até o final. 142 pontos para o Wizards, velho. Menos de 100 para o Spurs e a vitória. Não tinha porquê manter a tortura no restante do jogo, né? Abrimos mais de 25 pontos. Simulação. Botos de score da partida. Vamos lá. Monk, 23. Poro, 12 pontos. 10 rebotes. 11 do Johnson. 11 pontos e 7 rebotes do Soshan, que é o calouro deles. O Johnny Davis, que é o nosso calouro, escolhido na pique número 10 do último draft. Ele ficou com 24 pontos nessa partida e 7 assistências. Eu fiz 21. O Porzingis, 19. O Bill, 17. O Hashimoto, 17. Moro, 16. Kuzma, 10 pontos. Partida mágica, né? Mas não se acostumem com isso aí, não, velho. Vamos lá, velho. A gente vai ter que marcar o Damian Lillard agora, hein? Girou. Acho o Lilo. Boa, boa, time. Bom estilo, velho. Eu vou dentro do Lillard. Tá três. Que bolinha quente. Cheguei no Lillard, hein? Contestado. Não cai. Foi embora. Bom passe. De novo contra ele. De novo. Pra três. De novo. Depois a gente organiza também um hackzinho, que aí é melhor ainda. Boa, Porzingis. Vamos, velho. Lá no alto com o Kristaps. Pede o screen do Porzingis. Ele vem. Passou no meio. Kristaps, Porzingis pra os dois pontos pelo meio. A bandeja suave. Depois da jogada trabalhada com o pick and roll, ele foi lá dentro, marcado pelo Simons. Easy. Passe ligado. Com ele, ó. Com ele. Pra dois. Equilibrado. E mais uma bolinha na média distância. 20x2. Mano, eu tô dominando esse move. Eu quero testar ele no parque mais tarde. E aí a gente fazer outra build, né? Vai lá na frente, lá na frente. Boa. Direto. Direto no fast break. Uma flecha. E aí depois a gente faz outro. Mas... Carreiro. Kristaps, Porzingis no toco. Vai embora, Morris. Eu te vi. Pra dunk. Dois pontos e a falta. Pô, valeu, Wellington. Tamo junto, velho. Tamo aí pra isso, mano. E eu já fui, ó. E ainda com o take. Mais uma. Equilibrou. Pegou o time pra três. Vamos fazer aquela. Vamos fazer aquela. 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 Uuuu. Kristaps, Porzingis contra o Lillard. Amassado o Damian Lillard nesse lobby com o Porzingis. Aí vai do que você quer fazer, tá ligando? Passei, Lillard. Falta. Tem o Pelicans, tem o Jazz, tem o Wizards. Talvez até o próprio Clippers, né? Que tá com o John Wall e o Reg Jackson, mas o over deles é baixo. Você pode CPG lá também. Tem uma coisa que sabemos por certeza sobre os Blazers. Eles têm alguns dos melhores fãs na NBA. Quem vai fechar aqui? Tem o Kuzma. Boa, Kuzma. Tô te vendo. Por trás da defesa. Caiu Kuzma. Por trás do Jeremy Grant. Ele é agressivo. Deu ruim. É pra eu voltar lá pro outro lado. Calma, calma. Calma, calma. Tem dois screens. Cheguei. Pra três. Equilibrado pra mandar o Portland Trailblazers pra casa. Agora sim, ó. Ask Out. Você simula e ainda ganha os VCs do seu contrato normal. Já não tem mais graça continuar daqui pra frente. 167x115. Bugha, né? Quando você simula assim. Porque o time faz pontos absurdamente. Mas o Wizards confirma mais uma vitória. Dessa vez sobre o Portland Trailblazers do Lillard. Davis. De novo ele. 28 pontos. O Calouro. Eu fiz 24. Porzingis fez 17. O Morris 17. O Gafford 17 pontos também. Bill 15. Rashmura 15. Porzingis aqui com 15 rebotes. 2 estilos e 3 tocos. Do outro lado. Apareceram 41 pontos do Lillard. Contra mim ele não fez. 14 do Grant. 13 do Simmons. 11 do Hart. 11 do Richard Rommis também. Quando simula o restante do jogo. Dá essas bugadas, né? Dá pra gente tentar beliscar essa oitava vaga até o fim da temporada ainda. Existe a possibilidade. Tô feliz no Wizards, cara. A gente tá melhorando. Trazer um título pra cá, velho. Bradley Bill. Contra o Allen. Eu vou dar o cut. Calma, Bill. Calma, Bill. Isso. Bom passe lá dentro. Falta. A Alzen é muito azarada. Foi pro Cavs logo quando o Mitchell chegou. Vai ser um bom banco, né, velho? Achei que o Bullzinho algum dia vai voltar a ser como na época do Jordan. Difícil, né? Acho que impossível, mano. Melhor momento deles na história, né? Calma. Bradley Bill. Parou. Média distância. Bom tiro do Bradley. Quer guerra, rapaziada. Screen do Porzingis. Sidestep. Porzingis. Open. Open. Cash. Estranhei quando trouxeram o Hayward, velho. E o Harrell. Boa screen do Porzingis. Entrou. Bola nele. Christophe Porzingis. E a enterrada sobre o Kevin Law. Olha a altura do Porzingis, cara. É um monstro. Barton. Olha o cut. Olha o cut. Bom passe. Lá dentro. Para a bandeja e os dois pontos no garrafão. Morris. Calma, Morris. Não acelera, Morris. Agora sim. Agora acelera. Lá dentro. A enterrada. Cadê a falta, juiz? O contato. O contato, juizão. Em screen. Calma. Perímetro. Voltou bem. Para três. Que troca de passes. Para o Wizards. Team takeover ativado. Bill vai lá dentro. Passa perigoso ali nele, velho. Não vou fazer. Kuzma. Sozinho. Para três. Open. Vamos. Vamos. É minha. Entrega, noob. Passa o Porzingis. Vai embora. Christophe Porzingis. Para a enterrada. Come on. O que você estava no chão? Fui de novo. Fui de novo. Bom passe. Lá dentro. Veloz. Veloz. Para seguir pontuando, velho. Vamos acelerar no ataque, senão a gente não chega neles. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. O Davis quer o passe. Eu dei o cut. Eu dei o cut. Bom passe. Lá dentro. Mais uma vez. Põe alguém rápido para me marcar, hein, velho. É melhor colocar alguém mais rápido para a marcação. O Hashimura aparece para fazer screen. Eu entrei. Pode mandar. Bom passe. Lá dentro. Para mais dois. Nas costas. Agora do Rick Rubio. Pode cair para dois se a gente matar uma para três. Será que cai? Daqui. Para três. Na cara do Rubio. 64 a 62. Vamos, contra o Gafford. Voltei. Para três. Para três. Para virada. Toquei e entrei. Toquei e entrei. Lá dentro. Para voar para a enterrada. Vai. Faz seu nome. Fiquei só. Fiquei só. Para três. Aberto para três pontos. Bradley está esperando o passe. Toma. Cheguei. Bom passe. Lá dentro. Two hands. Vamos. 78 a 77. Onde ele abre. Ah, não é possível. Não é possível. Porque eu escorreguei na frente dele, cara. Não é possível que eu escorreguei na frente dele. Ele vai errar uma. 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 Converteu a primeira. Ele vai errar uma, velho. Ele vai errar uma, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar Nossa Converte as duas do Guyland Mano, isso aqui é uma pacada no peito, né Bradley Beal de longe pra 3 Mesmo que fizesse não faria diferença E o Cleveland Cavaliers vence o jogo Eu fiquei com 41 pontos 10 assistências 16 pro Porzingis 12 pro Bradley Beal 6 assistências pra ele Cara, 4 turnovers ainda no jogo 5 tocos do Porzingis 28 do Garland, 17 do Mobley 14 pontos, 23 rebotes do Allen 5 steals e 3 tocos Será que é sobre o Chap Owens? Será que é sobre o jogo contra o Golden State? What's up, guys? Vamos começar com isso Vamos falar com o Nate White, nosso hater Faz tempo que eu não dou moral pra ele Fala dele, fala Hater, falso, mau caráter Escrúpula Parabéns por ser... What? What? Capitão do All Star? Alright, man, fala com me Caraca, eu sou o player mais popular na liga Como que você vai fazer as escolhas dos jogadores? O que que tá na sua mente? Como assim, velho? Eu me tornei o jogador mais popular da liga? Qual é a sua estratégia? Quem vai ser a primeira... É... Com relação a quem vai ser a sua primeira pick Caraca, velho Embaixo eu posso falar Cara, eu tenho algumas ideias Eu quero vencer, né? Oh yeah, man Oh yeah Eu vou tentar trazer um time pra ganhar o jogo, né? Um shooter Um ball hand Um cara pra passe Um cara pra defesa Cara Os atletas apenas jogam o All Star Game Eu quero vencer, velho Que loucura, velho Minha primeira pick vai ter que ser o Yandis, né? Ok, ok, ok Então o que diz isso sobre como você está sendo visto entre seus amigos? Eu pensei que eles iam perguntar Você está entre os primeiros votos Cara, eu quero que eles perguntem sobre o Chap Owens Eu quero responder sobre o meu rival Aí, velho Sua situação Lembra do que aconteceu com o Grant Hill No seu ano de calouro Aí eu posso responder Thanks, né? Posso agradecer por essa comparação Ou eu posso ir lá de baixo E tipo Eu consigo ver uma diferença entre mim e o Grant Mas eu vou lá de cima Eu vou lá de cima Muito obrigado pela comparação, né? O Grant Hill é alguém que eu definitivamente olho e, honestamente Você sabe É principalmente por causa do que ele se conduce Em cima e em cima da corte, você sabe? Bom, você sabe Eu acho que é uma entrevista Era por conta do jogo contra o Golden State Foi surpreendido, então Pelo... Por termos sido eleitos o capitão do All-Star Game, cara Será que a gente vai conseguir fazer a escolha dos jogadores? Será que tem alguma cutscene pra isso? Tem que ter, né, velho? Valeu, velho Muito obrigado pelas perguntas Ih, tem mais, tem mais Vamos com o John Luke Pergunta sobre o Chapiões Agora sim, vai, John Luke Eu confio nas suas perguntas Manda uma boa Tá rindo de que, cara? Coringou? Parabéns pela sua primeira aparição no All-Star Isso era o que você esperava? Pra essa primeira temporada? Como você tá se sentindo? Vocês podem... Cara, eu me sinto ótimo Estou muito excitado Por tudo que está acontecendo É... A de baixo é Eu não esperava ser nomeado para o All-Star esse ano Cara, eu vou confessar Eu não esperava Cara, sendo honesto Sei lá, talvez Mas... Cara, eu tava focado em fazer o melhor pro time Esperava que as minhas últimas Partidas tivessem me levado tão longe, né? Não só conquistei a confiança de toda a diretoria Com a demissão do GM, claro Mas como conseguimos alguns votos, né? E o Chapiões? Vai falar que ele é capitão do outro time Se ele for o capitão do outro time, aí deu ruim, cara Ela era mais excitada do que eu era Eu vou te dizer isso E é isso, velho Ih, tem mais Tem mais? É sobre o All-Star ainda? Hum... Ou não? E você pensa que vai ser como... Você pensa que vai ser como um jogo habitual? É isso que eles estão perguntando? É... Meu objetivo é não trazer embaraçamentos Para mim mesmo Isso vai ser uma viagem São os melhores jogadores do mundo Cara, eu vou na de cima Aqui eu vou na de cima, velho Não é um jogo comum É um jogo com os melhores jogadores do mundo Tipo, na quadra, né? Então, eu vou tentar mostrar o que eu posso fazer A gente vai tentar dar um show, né? Assim como outros jogadores também estarão O Jamorando, o Novo Mitchell Zé Clavine É isso? Era isso por hoje? Então valeu, velho Nada sobre o Chapiões, infelizmente Lembrando que essa entrevista é opcional, né? O cara não precisa dar ela Para o jogo contra o Golden State Vamos ter que marcar Stephen Curry Tem que marcar Chapiões Não é fácil Ainda mais fora de casa, né? Ele erra Lá na frente Bom passo Bom passo Ó Toca suave No alto Ele é meu, ele é meu Ele sai de novo Passa interceptado E a enterrada com as duas mãos Segura Ah, faz uma acrobática Não, velho Enterrada segura Salve, Tyrone Como é que você tá, velho? Vai, deixa eu humilhar ele Deixa eu humilhar ele Behind Vai lá dentro Vai lá dentro Vem Três Na sua cara Na sua cara, Chapi Chapi Girando Pressão, pressão, pressão Pressão Entrega, Chapi Entrega Vai, Gafford Até o fim Até o fim Daniel Gafford Jogadinhas, jogadinhas Saiu aqui MP pra três Get and shoot Direto Vamos Se ele chuta ali, cai, velho Passou o Kuzma Bola nele Lá dentro Ele ataca o ar E consegue mais dois pontos pra gente Já era Já era Dois pontos E a falta O Curry vai sofrendo Cabisbaixo Stephen Curry Gelado no jogo Ó, aqui já dá pra simular 60 a 33 Nem precisamos ver o restante desse massacre 135 a 116 Placar final do jogo O Golden State Warriors É surrado em casa Boxscore da partida Curry 37 pontos Chapeões 18 15 do Jordan Poole 12 do Wiseman Forzinhos 21 Eu fiquei com 20 pontos 4 Shields 8 assistências 17 do Bill Com 5 rebotes 25 assistências 17 também do Gafford 15 do Morris 12 do Barton Estamos atualmente Velho Ó Estamos atualmente em 11º 27 e 30 Eu vou simular esses dois jogos E aí no próximo episódio que a gente fizer da carreira A gente faz o All Star E a próxima semana A gente já passou da metade da temporada Estamos com 57 jogos Não Estamos com 50 e... Não, 57 Tá certo, tá certo Pensei que eu tinha contado errado Entrevista pós-jogo, velho Vamos falar aqui com a Candice Green Grande vitória essa noite Você controlou muito bem a questão dos turnovers do adversário, né? Forçando isso deles Como que você conseguiu, né? Ser tão agressivo É... Eu posso responder a de cima Que nós fomos, né? Pressionamos eles durante cada fase do game Não vai poder simular se for o Capitão Acho Não deixava no 2K22 Beleza, meu mano Beleza Então estamos aqui na entrevista Eles nos perguntaram como que a gente conseguiu forçar tantos turnovers É... Na de cima Posso falar que a gente pressionou A gente jogou duro em cada fase do game Ou na de baixo Eu posso responder Eu quero ser o melhor jogador da liga nos dois lados da quadra Cara, essa de baixo é boa, hein? Não posso deixar de responder essa de baixo, velho Tem muita gente boa na liga que consegue pontuar Mas eu estou tentando fazer o meu papel E fazer ele bem dos dois lados da quadra, né? Então se precisar de um esforço a mais na defesa É aonde eu vou fazer As vezes você precisa pressionar mais o jogador no perímetro Fazer uma marcação ali mais fora do garrafão Outras vezes você tem que ir pro pente E ir ali pra próximo do aro pra fazer a defesa E essa era a pergunta que eles tinham Ah, esqueci de trocar a roupa, né? Eu mudei no menu e esqueci de mudar pra vir pra entrevista Bora lá Quem pergunta primeiro? Quem vai ser? Já falei com a Candice lá no vestiário Vamos dar a oportunidade aqui para ele O hater Nate White Vai lá, mano Você que me criticou tanto já Manda Parabéns por ter sido selecionado para o desafio dos calouros também Qual é o maior ajuste que você teve fazendo no seu jogo Quando você chegou na NBA O que você percebeu, né? Eu posso falar a velocidade do jogo Ou eu posso responder lá de cima Que, mano, foi tranquilo essa transição Não teve nenhuma... Nada demais não, velho Tranquilinho Ó, os espaços na NBA, né? Os gaps são, mano, de microsegundos Pra você conseguir uma janela de arremesso Uma janela de infiltração Pra ir pra uma jogada que você pode finalizar Então, a velocidade aqui é muito rápida, né? Muito alta Você tem que estar rápido Você tem que estar acelerando Tudo bem Poder você elaborar algo para mim? Como você sente que o seu ano de arremesso Há se juntado com alguns dos seus Draftistas Como o Chep Owens Quem muitas pessoas Queriam ver draftado Em vez de você? E aí, voltando Uma pergunta agora sim Sobre o Chep Owens Como que você se sente, né? Em relação a tudo que foi mencionado Entre você e o Chep Por preferirem algumas pessoas Que ele fosse draftado no seu lugar Cara As pessoas ainda continuam Querendo o Chep Em vez de mim? Ou na de baixo Eu posso falar que a gente tinha Um draft muito bom, né? Uma classe de draft muito boa Mas eu vou na de cima E aí, tem alguém maluco Que ainda prefere O Chep Owens do que eu? Cara É uma piada, velho Ele não é bom o suficiente, cara Claramente A gente conseguiu forçar Quatro turnovers no Golden State Acho que dois ou três foram nele Eu espero que eles fizeram Eu espero que eles fizeram Eu espero que eles fizeram